Quem me acompanha já sabe que o TRB-X305 é versátil, afinal tenho feito meus trabalhos de diferentes estilos com ele. O que vocês podem ainda não saber é que a chave seletora que ele possui é seu grande diferencial dos demais contrabaixos, pois ela proporciona agilidade na hora do play. Além de diversificar o timbre, esta chave conta com aumento de ganho grave a cada posição, ideal para solos improvisos como vou mostrar ao final deste vídeo em performances ao vivo. Já seus captadores podem ser selecionados ou fletados através de um potenciômetro, o que torna seu timbre mais médio ou mais grave de acordo com a forma com que são posicionados. Na prática, esse recurso é muito evidente e permite configurações em que o grave não embola e o médio não fica estridente. E se por acaso você quiser um timbre com mais brilho, o agudo também não deixa a desejar. Em minhas equalizações, costumo colocar de 20% a 40% e é só sucesso. As posições da chave seletora são 5, na ordem, slap, pick, flat, finger e solo. Elas variam em quantidade de agudo e grave, além de aumentar o ganho nas duas últimas posições. Este recurso é ótimo quando precisamos estar mais em evidência em certo trecho da música. Além disso, o nome da posição da chave corresponde também a técnicas que combinam com a equalização da mesma, como por exemplo as posições slap e pick, que em tradução para o português é palheta. Mas nada impede de você testar e experimentar todas as posições da chave com a técnica que achar mais interessante. Sua construção é 100% feita pela Yamaha, e o controle de qualidade é realizado diretamente pela Yamaha Japão, o que garante a qualidade da seleção de madeiras e componentes de cada unidade adquirida por músicos de todo o Brasil. Depois de 6 meses usando o TRB-X305, se eu puder resumir seu som em somente uma palavra, seria um som encorpado. Então, seja qual for o seu estilo ou nível, escolher o TRB-X305 é sinônimo de satisfação. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma